A escolha da FPB agregou muito aos meus conhecimentos, veio me dar a parte mais científica, técnica. Já fiz pós-graduação, já estou inscrita em outra pós, então melhorou muito os meus conhecimentos para que a gente atue cada vez melhor no nosso ramo. Eu faço parte de uma rede que prima pela inovação. Isso contribuiu muito para que eu conseguisse um estágio. FPB, uma rede de inovação. Uma rede feita por você. Ligue 3133-2900.